eu não quero trabalhar até morrer e você moreta eu também não mas parece que tem gente que quer tem gente que quer posso desenvolver aqui ou você quer falar alguma coisa eu acho não é assim cara não é querer ninguém quer passar a vida trabalhando a questão é que quando você ouve uma orientação errada de um camarada que é líder do povo aí você fala opa aí acendeu o nosso alerta que trabalhamos nessa área meu olha a instrução errada que tá dando para o povo e aí entra a questão do efeito manada né moreta aí vamos desenvolver esse tema aí então fica ligado fica ligada para você entender o que a gente vai retratar aqui hoje é grave eu entendo a hora que eu vi o vídeo na hora eu mandei para o moreta falei moreta olha o absurdo que esse cara está induzindo o povo a seguir a pensar vamos lá moreta desenvolve aí que é teu então o primeiro ponto que eu queria pegar Marcelo é o seguinte né se a gente fala o nome da pessoa que falou isso quem apoia ele vai ficar trava a cabeça e né e vai cair na ladainha né então se eu falasse por exemplo olha o bolsonaro falou isso aí é todo mundo que é contra o bolsonaro tá vendo e quem é a favor né esses caras são e se a gente falar que foi o lula que falou também vai dar rolo né então vai dar rolo então a gente vai falar que é um ser de Marte é um ser de Marte é um ser de Marte um líder de Marte né não é nem esquerda e direita em cima e embaixo né para a gente mudar os nomes fala que a esquerda e direita é então em cima e embaixo então um ser de Marte que hoje é um líder um líder que e aí o que eu me incomoda bastante a pretensão de falar sobre a economia sem entender uma vírgula uma vírgula de economia e o que que essa anta parabólica falou porque a gente pode xingar bastante né não sabe assim né e duas alternativas ou é um tremendamente burro ou é um mal feito né ou é um cara sem vergonha e safado porque tem duas vertentes aí vamos lá essa anta parabólica fez um discurso em que ele comenta assim se eu der mil reais para cem homens mil reais para cada dos cem homens eles vão consumir uma parte desses mil reais e a outra parte eles vão guardar né ok agora se eu der dez reais para esses cem homens dez reais para cada cem homens eles precisam pegar aqueles dez reais e comprar comida gastar gastar então é mais inteligente eu dar dez reais porque porque aí ninguém guarda e todo mundo gasta diga detalhe né se fosse se a fala fosse pegar dez reais e gastar em comida tudo bem é se o cara pegar dez reais e for no boteco então é aí é o que eu falo para você é quando um líder começa a induzir o povo a viver numa régua muito cara é impressionante é impressionante mas é que tem a hipocrisia é lixo é lixo é lixo é aí que tem hipocrisia porque ele fala assim se eu der dez reais né a pessoa põe na economia não vou falar vai comprar comida a pessoa põe na economia ela vai no boteco gasta os dez reais ela não guarda ela não guarda então é mais inteligente você pegar e dar dez reais do que dá mil né ou seja né se impedir as pessoas de guardar dinheiro e aí tem duas histórias aí no meio né é melhor dar dez porque porque a pessoa não guarda ou seja ela vai ter que trabalhar até morrer né porque ela precisa que nunca vai ter dinheiro guardado as necessidades básicas e sempre vai viver na dependência do governo exatamente então eu trabalho ao outro lado que é bem bem tá bem entre essas palavras é o seguinte como se o investimento fosse um negócio ruim sim e aí que tá burrice aí aí que tá ou é burro burro ou é um tipo pilantra burro não é porque burro não é por exemplo Marcelo é mal intencionado mesmo é existe um produto financeiro chamado letra de crédito imobiliário é um produto financeiro em que a mesma anta que fez esse discurso tirou o imposto de renda desse produto então você investe nisso e não não paga imposto de renda um dos poucos investimentos que você não paga o imposto de renda né em cima do investimento mas quando você compra uma lc letra de crédito imobiliário para onde que tá indo esse dinheiro ele tá indo para o mercado imobiliário ele tá gerando milhões de empregos ele tá gerando milhões de pessoas que ganham dinheiro e vão colocar dinheiro na economia então quando eu faço uma lc aí eu estou gerando prosperidade para o país e a fala dele é de quem guarda dinheiro não gera prosperidade percebe a maldade mesmo também esse esse panaca desse palhaço desse cara ele tem muito investimento ele tem porque teve um processo há um tempo atrás aí em que os investimentos que ele teriam ficaram muito declarados valores milhões guardados então ele ensina você ele ensina você ou ele tá fazendo que o país vá para esse caminho de você gastar todo o dinheiro que você tem para que você trabalhe até o último dia da sua vida e fala para você que quem investe é ruim é rentista e não é explorador né quando eu invisto não é explorador como é que chama especulador especulador quando eu invisto numa lca letra de crédito agronegócio eu estou permitindo que o agricultor planta mais comida para você para mim para tua família para minha família entende então assim eu com os meus investimentos o Marcelo segredo com os investimentos dele geramos milhões e milhões de emprego muito mais do que se eu pegasse todo o meu dinheiro e gastasse na economia mas muito mais muito mais porque eu permito que construam por exemplo bairro que é o Marcelo estão construindo 60 prédios quantos empregos são gerados com né e não é só a pessoa que trabalha na construção civil é o é o cara que faz o cimento é o cara que faz o aço é o cara que faz o azulejo nós estamos falando de 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 né a população brasileira está movimentada aqui porque você tem lci eu tenho lci os nossos alunos todos investem lci lca produtos financeiros que geram prosperidade então né é essa leitura ok você quer entrar na conversa dessa anta parabólica você vai trabalhar até morrer ponto porque a aposentadoria vai acabar viu gente eles vão eles vão estar aposentado com inflação por quê porque está invertida a nossa pirâmide mais gente aposentado que trabalhando não se sustenta não se sustenta então assim você tem uma alternativa ficar pobre dependendo numa porcaria de um do governo que quer te dar dez reais você sair gastando ou você parar pensar e querer dar dignidade para tua família que é começar a aprender investimento sai das dívidas que quando você sai das dívidas você também está pagando imposto e muito imposto você está sustentando toda a máquina né então você sai da dívida e começa a investir que a única maneira de você fugir desse jogo que querem colocar você com essa conversinha para os outros porque ele está cheio de grana nos investimentos que eu sei exato e tem um até um amigo nosso no almoço aí que a gente teve na segunda-feira né Moreta nosso amigo Rashid sim ele falou o seguinte meu pai está doente e quando a gente fica doente você tem que ter grana para socorrer a pessoa então ou você quando atingir a melhor idade que não sei de onde tiraram esse nome né porque para ser a melhor idade você tem que ter grana para ter qualidade de vida para viver essa melhor idade e não é a realidade do brasileiro a maioria dos aposentados hoje aposentadoria não é suficiente para suprir as necessidades básicas depende de auxílio de governo e pior depende da ajuda dos filhos e da família para comprar um remédio para comprar comida para sobreviver então se você quer uma realidade diferente para você aí aqui embaixo ó clica no primeiro link que aparece na descrição desse vídeo vem para o curso equilíbrio financeiro que aqui você vai ter uma realidade totalmente diferente e você vai aprender a cuidar do seu dinheiro vai aprender a investir a sua grana vai aprender sair do endividamento você vai aprender a ter liberdade financeira e quando a gente fala em liberdade financeira muita gente fala assim tem que ser rico não liberdade financeira é você viver com qualidade de vida sem ter dívida fazer o seu dinheiro render isso é liberdade financeira e isso é possível é possível de conseguir é isso aí moreta muito recado dado aí vocês resolvem quem vocês querem seguir tá a anta parabólica ou ou essas duas antes aqui que estão aqui diariamente trazendo esses vídeos educativos para você tem um que eu quero que você depois eu vou caçar na internet é muito interessante tem um cara tenta pegar um ovo de uma galinha a galinha fica bicando a mão dele fica puxando o ovo aí ele bota três grãos de milho na mão e dá para a galinha a galinha come os três grãos de milho vai lá e pega o ovo e nós não estamos exatamente disso é nós não tô falando nem de ovo nem de galinha se você é um bom entendedor se eu fosse você fazer o treinamento para não virar essa galinha que entrega o ovo para todo mundo exatamente e como já tá no fimzinho da live um beijo no coração todos fiquem com Deus e